Essa é a abetarda gigante, ou abetarda de Kuri, uma ave da família Otididai, que ocorre no sul e oeste africano. Habita zonas de savanas áridas e de mato com pouca vegetação, incluindo os desertos do Kalari e Namib. É uma espécie com estado de conservação considerado vulnerável. A ave também tem grandes dimensões, com o comprimento entre 1,5 metros para os machos e 1,2 metros para as fêmeas. A abetarda gigante é uma ave de hábitos solitários e nômades. Alimenta-se de insetos, pequenos invertebrados, sementes e cápsula de acássia. Quando é perturbado, tende a fugir correndo, levantando o voo rapidamente. A época de reprodução ocorre entre outubro e fevereiro. Quando as abetadas gigantes se juntam em pares, os casais não constroem ninhos e as fêmeas depositam os ovos diretamente no solo. A cada postura, a fêmea põe dois ovos, mas apenas um deles é Clodin. O período de incubação registrado apenas em condições de cativeiro foi de 27 a 30 dias. Os juvenis recebem encudados parentais durante vários meses e aprendem a voar nos três primeiros meses de vida. Essas aves atingem a maturidade sexual por volta dos três anos de idade. E quando adultos, podem chegar a pesar impressionantes 18 quilos. E é considerado uma das aves mais pesadas do mundo. E é considerado um ano de 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 um Obrigado.